Olá, bem-vindos à minha cozinha. Meu nome é Priscila Piardi e eu sou a confeiteira. No último vídeo do canal, eu fiz o primeiro vlog, um vlog de passeio, onde lá eu expliquei qual que vai ser a proposta desses vídeos, como que vai funcionar. Se você não viu, eu vou deixar ele linkado aqui pra você ver depois. E como prometido naquele vídeo, hoje eu trago a receita pra vocês de pudim de chia de coco com calda de manga. Lembrando que a receita completa com todos os ingredientes e outras dicas ficam lá no site, o www.priscilapiardi.com Por lá tem sempre conteúdo extra, conteúdos sobre ingredientes, algumas técnicas de confeitaria que às vezes não vêm aqui pro canal. Então se você não quer perder os posts de lá, clica lá o seu e-mail, porque assim você é notificado toda vez que eu fizer um post novo. Como eu comentei lá no outro vídeo, o de vlog, esse pudim de chia é bem famoso na culinária saudável, vegana também, por ser comum utilizar leites vegetais e também por ter baixa caloria e gordura. A base desses pudins, das receitas tradicionais, são feitas com chia e algum leite vegetal, como de amêndoas, aveia, soja, entre outros que hoje em dia é bem fácil de você encontrar pra vender pronto em mercados, mas também é muito simples de preparar em casa. A intenção aqui é recriar a sobremesa que eu experimentei lá no Jardim Botânico e eu percebi que fazendo só com leite vegetal de coco, que é aquele mais líquido pra beber, ele não fica com um gosto forte de coco e também com uma consistência tão cremosa. Então, pra ficar realmente mais parecida com a sobremesa, ficar com uma cara de sobremesa mesmo, eu fiz uma mistura de leite de coco, aquele mais líquido pra beber, e o leite de coco mais concentrado. No mercado aqui da Suécia, eu encontrei esse leite de coco, que ele é bem concentrado, um sabor muito bom e não tem conservantes. Eu nunca vi esse tipo de produto no Brasil, infelizmente, porque realmente eu gostei bastante, mas você pode estar utilizando aí na sua casa aquele leite de coco de vidrinho mesmo, né, se você não encontrar desse tipo aqui. Outra opção, se você quisesse também ter esse resultado, né, com menos conservante, por exemplo, pra evitar, né, esse leite de coco de vidrinho, seria utilizar o leite de coco em pó, que é mais fácil de você encontrar aí no Brasil em lojas de produto natural. Eu vou deixar as proporções pra essa substituição lá no post do site, que vai estar aqui o link na descrição do vídeo. E agora então, pra fazer o pudim de chia, em um recipiente, eu vou adicionar o leite de coco concentrado, o leite de coco vegetal e misturar bem. Adiciono a chia e para adoçar, eu vou usar o maple syrup. Maple syrup ou xarope de bordô é a seiva retirada de uma árvore com o mesmo nome maple, que faz uma calda muito saborosa, ela pura, acompanha muito bem panquecas, waffles, é muito consumida nos Estados Unidos e aqui também na Europa. No Brasil você também consegue encontrar facilmente em grandes supermercados, geralmente ali naquelas áreas de importados. Se você for comprar, veja bem se realmente é 100% só calda de maple. Quando eu comprei a primeira vez, eu não sabia dessa diferença e acabei comprando uma que é uma mistura de maple com uma calda de açúcar. Ele ficava muito doce e depois que eu experimentei a original, eu vi que de sabor não tinha nada a ver com a original. Então preste bem atenção nisso, porque já é um produto caro e você não vai querer aí comprar uma coisa que não é gostosa, né? E até você vai achar que não é um sabor muito bom e na verdade é porque às vezes eles misturam. Então sempre fica de olho nisso. Como eu sei que ele é um produto mais caro, aqui você pode substituir por mel. É claro que o mel tem o sabor mais predominante, então ele vai passar ali para a sua receita, mas que vai ficar gostoso também. Se você não gostar desse saborzinho do mel, você pode substituir por açúcar mesmo. E aí no caso eu aconselho ou o branco, né? O refinado ou o demerara. O mascavo, até o demerara pode ser que mude um pouco a coloração aqui desse tipo de indichia, mas o mascavo com certeza vai, então por isso eu não escolheria ele. Misture todos os ingredientes. Tampe e leve para a geladeira por no mínimo duas horas. A chia vai absorver os líquidos dessa mistura e criar uma textura mais gelatinosa, né? E transformar em um creme. Por isso é importante esse tempo de descanso. Se você puder deixar de um dia para o outro, melhor ainda. Para acompanhar esse pudim de coco, eu vou fazer uma calda de manga. Em um mixer ou liquidificador, eu adiciono manga, açúcar e suco de limão. Bato até ficar um purê. Coloco essa mistura em uma panela, passando para uma peneira. para retirar os fiapos na manga que possa ter e deixar uma calda mais lisa. Leva ao fogo e deixe-o ferver por aproximadamente uns oito minutinhos. Coloque em um bowl e reserva na geladeira até a montagem. O pudim de chia que eu provei lá no Jardim Botânico, nessa calda, tinha também hortelã, que eu acabei não encontrando aqui no dia que eu fui no supermercado, então por isso eu não coloquei. Se você quiser colocar, faça ela picadinha e adicione na calda já fria. Depois do tempo de descanso do pudim de chia, eu vou montar ele em copinhas de vidro. O pudim de chia ficou até mais grossinho do que eu esperava, por causa do tipo de leite de coco que eu utilizei. Se você utilizar aqueles de garrafinhas, pode ser que já não fique tão durinho assim. E se você utilizar igual o que eu usei, e quiser ele um pouquinho mais molinho, você pode acrescentar um pouco mais do leite vegetal de coco. Preencho 2 terços do copo com creme de chia. Por cima, eu coloco a calda de manga. Para decorar e também adicionar sabor, coloco mirtilos, semente de abóbora e semente de papola. Eu vou falar mais sobre essa semente de papola em outro vídeo, com outra receita. Então, se você não quer perder, já lembra de se inscrever no canal e ativar as notificações. E se você não encontrar a semente de papola, você pode colocar mais chia para decoração ou não colocar também. Ela é só mais um adicional ali. Eu montei um copinho para ficar bem parecido com aquele que eu consumi no Jardim Botânico. Mas outra maneira, se você tiver copos mais altos, mais compridos, seria fazer a montagem desse pudim intercalando camadas de pudim de chia com a calda de manga. Aí por cima, para decorar, você pode colocar também mirtilos. Substituir a semente de papola por coco ralado e a semente de abóbora por semente de girassol. Comentei também lá no outro vídeo que esse pudim de chia é muito consumido no café da manhã como uma versão mais saudável e por trazer saciedade por causa das propriedades da chia. Eu fiz essa versão também para teste de primeira vez para ver como é que ele ficaria. Ela é uma versão mais simples sem o creme de coco. Então, eu vou postar essa versão lá no meu Instagram. Então, se você quiser ver como é que faz para você dar uma alternada no seu café da manhã ou lanche da tarde, me segue lá que dentro dessa semana ou na outra eu vou estar postando. Eu sei que tem bastante gente que me segue que faz doce para vender. Então, fica aí também uma oportunidade, né? E uma opção para você fazer uma sobremesa mais leve e conseguir conquistar aqueles clientes que buscam receitas com menos calorias, com menos gordura. E essa foi a receita de hoje. Espero que você tenha gostado e que faça aí na sua casa mesmo com as mudanças aí no Ingredientes. Me conta se você gostou de saber, né? Das diferenças dos ingredientes que eu estou encontrando aqui para o que eu normalmente encontrava no Brasil e mostrar aqui para vocês as diferenças. Agradeço se você ficou comigo nesse vídeo até o final e até a próxima. Tchau, tchau!